E se eu te disser que os sonhos de José não foram frutos da sua imaginação? Ele não chegou em casa, colocou a cabeça no travesseiro, como todo ser humano não faz, e sonhou. E quando você está na sua cama, no seu travesseiro, você sonha tudo e mais um pouco. A sua mente trabalha, a sua imaginação funciona. José não sonhou o que a sua imaginação projetou. Os sonhos de José foram os sonhos de Deus. Entregues a ele. E o que José sonhou? Primeiro dia, meus irmãos, peço-vos que ouçam o sonho que eu tenho sonhado. Sonhei que estávamos no campo. Aonde? Aonde? No campo! E o que fazíamos? O meu feixe estava em pé. E os feixes de vocês se curvavam diante do meu. Aí os irmãos dizem, olha, por isso que sai lá de ser doido, rapaz. Nos respeita. Tu acha que você dominará sobre nós? Você acha que você governará sobre nós? Aí José não é satisfeito. Deus faz ele sonhar novamente. E o segundo sonho, ele sonha com o sol. A lua. E onze estrelas. E onze estrelas. Curvadas diante dele. Quando ele contou o sonho no dia seguinte. Seus irmãos o reapreenderam. Seu pai disse, filho, que sonho é esse? Tu acha que eu, tua mãe, teus irmãos? Nos curvaremos antes de você? Só que está escrito. E Jacó guardou aquilo no seu coração. Porque só entende de sonho quem sonha. Perceba as ordens dos sonhos. Primeiro sonho. Campo, feixes. Coisas terrenas. Ou coisas materiais. Segundo sonho. Sol, lua, estrela. Aí o campo sai da terra. E vai para as regiões celestiais. Por que, Renan? Porque ninguém chega nas estrelas. Se primeiro não valorizar o trabalho do campo. Vou repetir. Ele não sonhou primeiro com estrelas. Para depois sonhar com o campo. Ele sonhou primeiro com o campo. Para depois sonhar com estrelas. Porque tem gente querendo cegar nas estrelas. Mas não valoriza o campo. Não trabalha no campo. Não honra no campo. E se eu fosse levar este sonho para uma visão escartológica. O primeiro sonho trata-se de campo. Reino. Igreja. O segundo sonho. Sol, Deus, lua, igrejas. Ou a igreja. Porque a igreja é uma só. Não tem como chegar no céu. Se primeiro não honrar o trabalho no campo. O trabalho no campo.